Eu sei se mudou a expectativa de Corinthians de Flamengo depois do primeiro jogo aqui, Celso. Ô Flávio, eu vejo... é curioso porque quando você tem finais de mata-mata, você tem o resultado produzido em casa, fora, diferença de gols. E esse jogo, Corinthians de Flamengo, é como se fosse uma final isolada. O primeiro jogo você pode se considerar, porque não tem empate pra ninguém, não tem um gol, critério de gol marcado fora pra ninguém, é uma final. Então vamos imaginar que a Copa do Brasil tivesse um jogo só, como tem a Champions, e coincidentemente foi na casa do adversário. Corinthians disputou a final do Mundial de Clubes, por exemplo, contra o Vasco. É isso. Então, pra mim, é um jogo aberto. O Flamengo tem a vantagem de jogar em casa, com o apoio da torcida, mas o Vitor Pereira havia falado antes desse jogo, ah, tô acostumado lá na Europa com um final, um jogo só. Caiu no colo dele, um jogo só, porque o que aconteceu em Itaquera permite um jogo zerado, totalmente zerado no Maracanã. E aí, num jogo só, Flávio, num jogo só, a gente já viu isso várias vezes na história, um time mais limitado pode ficar com o título. Então, de repente, o Corinthians consegue armar uma retranca lá no Rio, especular um contra-ataque, sei lá, segura, leva pros pênaltis, ficasse um gigante, ou espeta um contra-ataque, enfim. É zerado, zerado, pra mim. Tem status de final de grandes Copas. Pra você, Paulo. Então, Flávio, aquele pênalti não dado pro Corinthians, eu achei que agora sai no lucro. Porque se o Corinthians ganha de 1 a 0, a cabeça vai lá pro Maracanã, não, nós vamos 1 a 0, já estamos aqui, vamos administrar. Não, vai com outra cabeça. Quando nós ganhamos a Supercopa em 91, lá no Maracanã... O próprio Flamengo não vai se expor tanto. E o Corinthians sabe jogar. O Corinthians sabe jogar quando não tem que propor o jogo. Vai ficar bem fechadinho ali, faz uma marcação, sai nos contra-ataque. Deixa eu entender bem, se achou melhor não ganhar. Se achou melhor não ganhar. Bom, só pra eu saber se é isso mesmo que não pode ter. Aquela história de jogar com 2 a menos dificulta. Não, tá bom, tá bom, só pra entender, tá bom. Eu só quero entender. É, foi bom, foi bom. Então vai chegar lá, vai chegar lá e na hora de eu dar meu palpite aqui, você vai saber o porquê dessa minha visão do jogo aí, que o Corinthians vai ganhar lá. Perfeito. Basilo, pra você também foi bom não ter vencido o quê? Não, o bom seria o contrário, né? Se ele ganhasse 3 a 0, 4 a 0, ele ia com uma vantagem. Eu acho que ali ainda não está definido, não está definido não. O Corinthians agora com o time praticamente nas mãos do Vitor Pereira, o time titular, ele pode ir lá sim e ganhar dentro do Maracanã e voltar como campeão. As dificuldades serão grandes. Mas pelo que eu noto do trabalho que ele está fazendo com cada jogador, eu administro que o Corinthians vai ser campeão no Rio de Janeiro. Pra você, Chico. Olha, Flávio, é o seguinte, o Corinthians perdeu a grande chance de definir, ou pelo menos pular na frente, né, jogando aqui na Química Arena, evidentemente. Qualquer vitória do Corinthians seria melhor do que um empate de 0 a 0. Agora, eu não vi, eu vi esse jogo pela TV. O Basilo estava lá, Basilo? Estava. O que lhe falaram foi o seguinte, foi que os jogadores do Corinthians administraram 0 a 0. Não estavam muito afim de definir a partida. É a filosofia do Paulo Serra. É, eu não sei se eu falava ou não. Vamos ganhar aqui, não é bom, melhor não ganhar. Quem me contou foram pessoas que foram assistir o jogo. Estou falando. Que davam a impressão que o Corinthians estava administrando o jogo, segurando o Flamengo. Não iria tomar gols. Isso. Talvez a ordem do Portuga, do Mr. BP, tenha sido essa. Raios, nós tomamos gols, vamos fazê-los no Maracanã. É, isso aí. Eu não sei se isso é uma... Como dizia o Garrincha, faltou combinar com os russos, né? É, faltou combinar com... Não pode fazer gol lá em Flamengo. Não pode fazer gol lá. Agora, enfim, eu, particularmente, não gostei. Eu achei que 1x0 seria muito bom, sim. 2x0 seria excelente. 3x0, então, tinha matado o campeonato. A gente também, vamos ser longe. A lógica, vocês saíram dois no ar e 3x0. Mas pelo menos não tomou gol, entendeu, Chico? Pelo menos não tomou gol. Não, não, aí que tá. Mas isso é de uma... É de uma... É de um otimismo impressionante, né? Não existe isso no futebol. Se você tem a possibilidade de ganhar, você tem que ganhar. Não tem esse negócio. O Iroberto perdeu dois gols, cara. Dois gols feitos. Dois gols feitos. Talvez se ele fosse um pouco mais experiente, um pouco mais malicioso, já tivesse um pouco mais vivido. Imagina. Eu fiquei pensando, se no lugar do Iroberto tivesse o Carlito Tevez, com 20 anos, ele entrava com bola e tudo, nos dois lances. É, se tivesse no lugar do Gabigol, por exemplo, o Zico, também ia ser um resultado diferente. Não, não, não. Mas você tá partindo pra um lado que não é isso que eu quero levar. Eu tô dizendo o seguinte. Eu só tô citando grandes jogadores. A inexperiência do Corinthians, o fato de ter jogadores ainda inexperientes, como o Iroberto tem 21 anos só, deixou de resolver fazer um placar favorável com isso. Aquele primeiro gol que ele perde, cara a cara, que ele tira o Davi Luiz e perde o tempo da bola e vem o Léo Pereira e tira dele, ele chuta mascado, mas dá pra fazer o gol. Miller, e pra você? Como é que você analisa o primeiro jogo, já projetando o segundo? Não, o primeiro jogo, acho que o Flamengo jogou mal. Já falaram do Corinthians aqui, eu falava do Flamengo. O Flamengo jogou muito mal. os jogadores decisivos, Rascaeta, Gabigol, Herbitor Ribeiro e Pedro, eles jogaram mal. Quem jogou bem? Tiago Maia. Quem jogou bem? Davi Luiz. Quem jogou bem? Léo Pereira. Quem jogou bem? O Felipe Luiz. O Santos. Jogadores que não decidem. Os principais jogadores do Flamengo jogaram mal aqui. Foram bem marcados pela equipe do Corinthians. É verdade isso. Rascaeta estava morto em campo. Tanto é que o Dorival trocou os dois. Tirou a Rascaeta e o Gabigol. E o Gil jogou muito bem. Então, o que acontece? Eu não acredito que o Flamengo, o Flamengo dificilmente ele passa em branco em qualquer partida. Sempre faz um gol. Lá o Flamengo, esses quatro jogadores não vão jogar mal de novo. Eu acredito que lá no Maracanã, naquela atmosfera de raça rubo-negra lá, o Flamengo, pra mim, é favorito. Sim. E se ele jogar aquele espírito dominante, esses quatro, naquela noite, como eles gostam de jogar no Maracanã, o Flamengo ganha, com certeza. Como é que é a história aqui do lá é o inferno, aqui é o quê? Eles falam, né? O negócio de... O Gabigol fala que o Maracanã é o inferno, aqui é o quê? Então, tem uma coisa do Corinthians e tal. Tem, eu vou lembrar já. Um fala que lá é o inferno, outro aqui é... Aqui é o hospício. Hospício, hospício, é. Isso, isso. O hospício foi 0x0, agora joga no inferno. Mestre Humberto Helena, sua análise da quarta-feira e a possibilidade da próxima quarta. Eu acho que o Miller passou a régua nesse assunto. O Corinthians tem, sim, uma chance de sair vencedor. Por quê? Porque vai ter alguns jogadores do meio para frente com habilidade suficiente para resolver uma partida. e o Flamengo, a defesa do Flamengo, não é lá essas coisas, hein? Ela é boa e tal, mas não é fenomenal. No entanto, seu ataque sai de baixo. É muito bom. E, como disse o Miller, ele não deve repetir o péssimo desempenho que teve aqui na Itaquera, né? Mas, é aquela história. São dois times de maior torcida do Brasil. Enfim, tem tradição, são grandes e tudo pode acontecer. Mas, eu acho mais provável que o Flamengo vença. O Flamengo, o Brasileiro tem um pouco de memória curta, né? Esse jogo do Cunhas com o Flamengo, o Flamengo teve muito mais posse de bola. Ah, então eu ia falar que eu não vi o mesmo jogo que vocês. Por isso que eu estou falando que o 0x0 foi bom. O melhor jogador em campo foi o Cátio. O melhor jogador em campo foi o Cátio. É isso que eu estou falando. Não sou o Cátio que foi o melhor jogador. Não vem com essa ilusão de falar que o Cunhas devia ter ganho de três. Vocês que estavam falando aí, pô. Eu estou ouvindo, falei que raio de jogo que eu vi. O Flamengo foi o melhor jogador em campo. Viram o pênalti que eu não vi. Não, o pênalti eu não vi. Pra mim não foi pênalti. Mas tudo bem. Cada um acha o que quiser. Só não tem problema nenhum. Aí aqui tá que o Corinthians jogou. Eu vi outra coisa. Não falei isso. Flávio, sobre o pênalti, o problema não é se existiu ou não existiu. O problema foi a justificativa que o pessoal que estava no VAR deu dizendo que a bola bateu na barriga e não bateu. Você sabe só o que me surpreendeu, Chico? Na verdade, pra mim não foi pênalti. A regra é jabuticaba, na jabuticaba já marcaram várias vezes aqui e esse árbitro é rei da jabuticaba. Bateu na mão, ele marca. Eu até falei antes aqui. Agora, normalmente ele marcaria. Então não sei por que ele não marcou. Agora, não foi. Pela regra, não foi. Aí o que aconteceu foi que acertaram. Só que a justificativa do VAR de barriga é tudo cascata. Aliás, vamos chegar ao... foram dados dessa forma. Mas por ele, inclusive. Só que não foi. Dessa vez cumpriu. Você vai, pô, mas dessa vez só que acertaram? Não é. Vamos ver o palpitômetro que a gente falou na semana passada aqui? Vamos ver o que cada um de nós falou e vamos ver o que a gente vai falar pra próxima semana. Vamos lá. palpites na semana passada. O que a gente falou aqui? Celso 2x0 para o Corinthians. Paulo Sérgio 2x0 para o Corinthians. Colangue 2x0 para o Corinthians. Miller 2x1 para o Flamengo. Marcelo Bazejo 1x1. Praticamente acertou o placar cheio. Bazejo. Porque não foi um protegido. Tá vendo? Pra ele, ele acertou o placar. Tá vendo? Tá vendo? Então, e você também falou. O Alberto Helena. O Alberto Helena. 2x0 para o Flamengo e eu falei 2x1 para o Flamengo. É. Perfeito. Vamos para o palpite de hoje então agora? Vamos. Vamos. Palpite deste final de semana. Da agora, da quarta-feira. Como é que vai ser a decisão? Um a um. E aí? E aí? Vai para os pênaltis. E aí? E beleza. E aí o quê? Vai ter amuretão, hein? É, Celso. É, é uma amureta terrível. Cássio pega Corinthians campeão no Rio. É louco. É só você falar isso. Não significa na sua. Paulo Sérgio. É só você falar isso, pô. Eu só quis criar um suspense. Zero a zero. Foi isso que eu falei. Deu zero a zero. Deu zero a zero lá e o Cássio vai resolver. Vai dar Corinthians. Amém. O Vazília não está marcado ali porque isso a gente marca antes. Mas seu palpite, Vazília. Corinthians um a zero. Corinthians um a zero. Ah, é o meu palpite é esse. Corinthians dois a zero. Aí ia ser pênalti. Flamengo três a zero. Três a zero. Michele? Um a zero para o Corinthians. Mestre Alberto Helena. Dois a zero para o Flamengo. Três a um, né, mestre? Pode ser? Três a um. É, dá a diferença. E eu, como sou um otimista paulistano, três a zero o Flamengo. Porque se for para valer o meu, vai ser mais. Então, três a zero, acho que fica. Mas, Flávio, você não estaria esperando do Flamengo, você, o mestre, o Miller, e quem acha que o Flamengo vai ganhar com facilidade? Eu acho. Não estaria esperando? Que vai. De um time que está em queda de produção, como o Palmeiras está, os caras não aguentam mais correr em campo. O Dorival Júnior, não é à toa que ele está fazendo esse revezamento, porque ele percebeu que alguns jogadores já não estão rendendo aquilo que estavam rendendo lá há dois meses atrás, um mês atrás. Então, será que vocês não estão esperando do Flamengo uma coisa que o Flamengo não pode entregar? Você tem razão quando você diz que caiu o nível do Flamengo nos últimos jogos, e é verdade. É verdade. Agora, na minha cabeça, tá? Na minha cabeça. Por que o Flamengo caiu de produção? Porque ele largou. Largou o Campeonato Brasileiro para pensar nessa Copa do Brasil e pensar na final da Libertadores. Pode ser que não. Pode ser que realmente ele caiu de produção. E a gente vai ver. Para mim, no jogo de quarta-feira, se tivesse um ganhador, seria o Flamengo. Mas é isso. Eu acho que o Flamengo vai golear o Corinthians. Mas o que eu quero que aconteça é um a zero o Corinthians, entendeu? Então, só pra dizer. O poupete é um a zero, seria... O poupete é um a zero porque eu quero o Corinthians ganho, mas eu acho difícil. Eu acho que o Flamengo vai ganhar. Chorarei. Chorarei. Olha lá, Chico. Láguimas nos olhos. Eu quero apostar. Láguimas nos olhos. Não, não, não. Faz aposta de novo. Quero chorar. Eu vou entrar aqui. Domingo vamos entrar aqui. Energia positiva. Cantando o hino do Corinthians. Do Corinthians. O Flamito. O Flamito. O Flamito, quando eu vi a escalação no jogo da Neoquímica, ele botou o Ades na direita. Poxa vida, se eu sou treinador, nem precisa ser um treinador guardiola. Eu sei que o Felipe Luiz já está fisicamente em queda há muito tempo. Onde agora? Pô, eu coloco o Mosquito, que é um jogador que na individual ele vai superar o Davi. Velocidade. Por que eu vou colocar um jogador de dez bolas que ele pega, ele toca nove para trás? E todo mundo pedindo para ele, Adson, calma. Adson, calma. Nesse jogo o Adson estava nervoso. Eu estava torcendo para que ele jogasse. Ele estava nervoso nesse jogo. Porque se ele parte para cima do defensor, mas nesse jogo ele estava nervoso. O Mosquito ultimamente é jogador de segundo tempo. Não dá mais o Mosquito. Ele já teve inúmeras chances já. Inúmeras chances. E o Vento Pereira tem visto. O Mosquito era para ser o Mantuan, só que ele não consegue manter uma regularidade nos jogos. E aí ele joga com o Adson. Se eu sou técnico do Corinthians, eu dar uma reforçadinha nesse meu campo aí. Eu colocaria no lugar do Mosquito e do Adson, eu colocaria o Marcos. Colocaria o Marcos. E colocaria no lugar do Duqueiroz, o Ramiro. Eu não deixaria o Duqueiroz. Eu não faria essa segunda, eu não faria, não. Ah, eu faria. Eu acho que não daria nem para comparar o outro. Esse jogo vai ganhar quem tiver cabeça. Esse aí quem fala é o Abel. É o Abel. Mas aí ele tem razão. Que na verdade é frase do Stalin. Eu também não vou me surpreender. Frase do Stalin, esse negócio de cabeça fria, coração quente. Eu, na minha opinião, eu entraria com o maior número de jogadores no meu campo. Que é onde vai decidir o jogo. Eu acho que é bem provável ele botar três volantes mesmo. Algumas surpresas podem acontecer, né? Até quarta-feira. Opa, Deus te ouço. Você que vê os treinos. Eu acho. Temos uma pessoa que vê os treinos. Aleluia. Eu não descarto, não, de repente. Eu não sei como é que está o condicionamento do Maicon para os 90 minutos. Mas eu não descarto, não. Que ele jogue com Vera ou Fausto, Vera. O Duqueiroz e o Maicon fazendo ali um trio de volantes, liberando o Renato Augusto. Exato. Liberando o Renato Augusto, lançando a bola para o... Eu não colocaria nem o Duqueiroz e nem o Vera. Muito garoto para... Pode chamar ele de Vera porque ele quer se chamar de Vera, viu? Ele quer se chamar de Vera. Sério? Eu vi que ele queria se chamar de Fausto. Não, eu vi de Vera. Ah, você está de sacanagem. Fala, Vileiro. O Flamengo, por que você falou aí, e já é bem sabido disso, que o Flamengo teve a maior posse de bola? Porque o Corinthians, em casa, ficou assistindo o Flamengo tocar bola. Quer dizer, quando você, no Marcanan, você fizesse essa mesma estratégia, você vai levar um chocolate. Marcou muito atrás. Poxa vida. O metro quadrado tem que ser mais para frente. Ficou um buraco. Exatamente. Agora nós estamos começando a ver o mesmo jogo, porque eu estava meio preocupado. Eu falei, o Flamengo abriu, tomou o gol. Peraí, não faça a comparação da alimentadores. Porque se vocês forem analisarem aquele jogo, o Corinthians começou em cima. Então, abriu. Então, quando ele marcou em cima, estava melhor. O Michael, aí sim, aí o Corinthians praticamente se perdeu.